Salve galerinha do YouTube, bem vindos ao nosso canal! Hoje a gente vai fazer uma coisinha diferente, vamos estar fazendo um hello world em assembly para o MSX. Para isso a gente vai utilizar o MSX Pen, emulador online e primeiro a gente vai fazer um exemplo aqui em basic para ver como é diferente. Simplesmente na linha 10 eu coloco o print, escrevo entre aspas hello world e é só executar, em basic é muito fácil. Bom, mas agora a gente vai fazer em assembly, vamos utilizar aqui essa aba separada aqui para o ASM, que é o nosso assembly e a gente vai simular o GETCH da linguagem C. Vou colocar aqui uma label GETCH, dois pontos, vou dizer que ela é igual a esse endereço que é o endereço da BIOS, para executar um caractere 0x00A2. Beleza? Tem hexadecimal, eu vou colocar aqui como comentário para a gente fixar a gente fixar a chamada de BIOS para imprimir um caractere. Beleza? Bom, a próxima aqui vai ser o endereço do nosso programa, a memória, vai ser o org 0xd000A2. E logo embaixo a gente vai criar a label que começa tudo, chama aqui de start, dois pontos, a primeira instrução vai ser o LD, o load para o acumulator, o load para o acumulador, HL, coloco uma vírgula e do outro lado eu vou colocar uma label. Essa label vai indicar a nossa string, o nosso hello world. Belezinha? Deixa eu criar aqui embaixo, texto, nossa database aqui vai ser o hello world. e no final a gente coloca um vírgula e o zero. Esse zero que vai indicar para a gente que a string acabou. Beleza? E não é só isso, a gente vai precisar fazer um loop para poder fazer a leitura de toda a string, já que o HL vai se comportar como um ponteiro. ele vai indicar a primeira letra da nossa string, que vai ser o carácter H. Beleza? Então, aqui eu vou usar o load de novo, vai carregar para o A, e o nosso HL vai estar entre parênteses, como se fosse um vetor. Ele vai carregar para o nosso A o primeiro carácter, que é a letra H. e aqui embaixo eu vou comparar se chegou no zero, cp0. Se o caso chegou, ele vai retornar aqui, retorne zero. Belezinha? Se não chegou no zero, a gente vem aqui e chama o get char. Ok? Nós vamos enviar esse carácter e imprimir ele na tela. No caso aqui, a letra H. Beleza? Vamos incrementar o nosso HL. Nosso ponteiro vai apontar para a próxima letra. No caso aqui, a letra E. E a gente vai chamar o JR. Ele vai reiniciar o nosso loop. Belezinha? Ele vai ficar fazendo loop várias vezes, até contar todos os caracteres e chegar ali no zero. Beleza? Chegou no zero e acabou. Bacana? Bom, para finalizar aqui o nosso start, se não ele vai continuar, a gente vai utilizar o end start. Joinha? Finaliza aqui o nosso programa. Bom, é praticamente isso. Deixa eu colocar dois pontos aqui, para não dar erro por causa dessas linhas em branco. Não sei se é necessário. Depois a gente vê. Bom, ainda não é só isso. A gente vai ter que voltar aqui no basic e vamos estar chamando o nosso programa. Vou utilizar uma instrução interna aqui. Vai ser o beload. Entre aspas, eu vou colocar o program. Vou colocar de maiúsculo aqui. Program.bin. Ok? Vírgula R. De leitura. E vamos testar. Vamos ver se vai funcionar. Joia, joia. Hello world ali. Em assembly. Ok? Bom, eu vou tirar esses pontos e vírgula aqui. Para tirar a minha curiosidade. Para saber se vai funcionar sem isso. O basic não dá certo, né? Vamos testar. Joia, joia. Funcionou do mesmo jeito. Ok. Não precisa colocar ponto e vírgula. Vamos trocar o texto aqui. Para a gente praticar um pouco. Eu vou colocar aqui. Olá pessoal. Belezinha. Vamos ver o que acontece. Funcionou mais ou menos. Como esperado. Não pode pôr acento. Esse acento é representado como um caractere especial. Porque os americanos não utilizam acento no inglês. Então a gente vai fazer o seguinte. Vou colocar uma vírgula depois do OL. Vou colocar o caractere A com acento da tabela ASC. 160. Coloco outra vírgula. Um espaço. E finalizo aqui com o pessoal. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver se vai funcionar. Joia, joia. Agora funcionou. Olá pessoal. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui na nossa tabela de caracteres. Aqui. Beleza. A letra A com acento. Ela é um caractere só. Bom, dá para ver que ele está aqui na linha A. na coluna 0. Então eu acho que é A0 em hexadecimal. Vamos ver se é isso mesmo. Tirar de 160. Vou colocar em hexa 0x A0. Vou testar para ver. Joia, joia. Funcionou do mesmo jeito. É isso aí. Não foi tão difícil, né? Joia, joia. Beleza? Aprendemos aí a fazer um hello world. Controlar strings. No assembler do MSX. No assembler do Z80. Que é o processador. Ok. Vamos dar uma olhadinha aqui nos opcodes. Só escrever o opcode Z80. E a gente tem aqui o... As principais instruções. Eu pensei que era todas. Mas está escrito principais. Do as minha equipe do Z80. Se o pessoal quiser consultar. Mas é claro que essa tabela aqui não está dizendo o que faz, né? A gente vai ter que dar uma lidinha aqui. Beleza? Espero que o pessoal tenha gostado. Tenha entendido. Vamos praticar e tentar fazer algumas coisas legais. Em assembler também. Joia. Até a próxima aí, galera. Valeu. E aí Legenda Adriana Zanotto